Muito boa noite, Barocidente! Bem-vindos à estreia do espetáculo Entre Atos das Censuradas do Rock anos 80! Com vocês, depois de agradecimentos, apoios de Barocidente, Good Music, Dinâmica FM, Maiores Abandonados, aí com nós, para apresentar esse espetáculo com vocês, nossa querida atriz Núbia Quintana! Essa coisa de quem nasce baixinho, né? Bom, a tecnologia nos ajuda a lembrar também, também agora, Bem-vindos, bem-vindas à nossa dura realidade. Depois de um tanto de história do Brasil, a gente se reuniu, né? Uma galera que estudava história, que se encontrava por aí, por ali, e disse um dia a gente vai ter uma banda de rock. E está aí, temos uma banda de rock daquelas pessoas que não deixam o passado escorregar pelos dedos, aquele passado que escorre feito areia da ampulheta. Nada pra ouvir, nada pra ler, nada pra mim, nada pra você, nada no cinema, nada na TV, nada pra mim, nada pra você. A censura, a única entidade que ninguém censura. A censura, a única entidade que ninguém censura. 1964, se instaura no Brasil o golpe e a ditadura civil-militar. De repente, as coisas mudam. Não é mais permitido ser ou pensar fora da caixa. Que caixa de descarga. Depois dessa triste história nacional, um ocorrido de um monte de merdas, chegamos em 1968. 1968. E o nosso inesquecível AI-5. Ato institucional número 5. Institui-se a censura. Todo pensamento, todo movimento pode ser avaliado, observado, categorizado e censurado. Todo militante, artista, professor, palestrante ou operário pode ser preso, revistado, degolado, sufocado, torturado, esmagado, estuprado pelo Estado. Bom, gente, nessa coisa toda, a população não cala, fica escondidinha, com a janela bem fechada, fica falando sussurrado, mas ainda se reúne pelas praças. E vem a anistia, e voltam os exilados, aqueles tais torturados me parecem perdoados, e quase a coisa toda indo para o esquecimento. Enquanto os censores, o que fazem os censores? Naquele tempo em que o mundo começa uma nova revoada, nasce a geração 7785, a gente chega para estremecer, mas, mesmo assim, os censores ainda estão empregados. O Brasil tem centenas de censores que estão desocupados, e então eles censuram. Eles seguem revirando, rasurando, rabiscando, rasgando as páginas da história, rabiscando com pregos as linhas dos LPs. A censura, a censura rasga a memória do povo, rasga a alma, e segue rebentando o rock and roll. Mas os anos 80, os anos 80 não se calam. Com vocês, censuradas do rock, anos 80, primeiro ato. Boa noite! Boa noite! Vamos aqui! Vamos aqui! Quem queria que a censura ia voltar? A gente tá achando que era a aula que eu tinha passado. Agora eu sei o que voltar, agora é uma censura e relembrar o que foi natural. A gente tá achando que era a aula que eu tinha passado. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. A moja, a legisla, força, a sal e molhar. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. Mas a chuva é minha amiga, e não vou me enfriar. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. A semente está na terra, e o problema está no ar. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. A menina só trabalha, porque não sabe cantar. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. Que não tem filé, pô-me, pô-me, osso duro. Que não tem visão, bate a cara contra o muro. Oxi! Que não tem colírio, usa a poluz escuro. É tanta coisa no menino, que eu não sei o que comer. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. José Milton já dizia, se subiu tem que descer. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. Só com a praia bem de certo, é que o sol pode nascer. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. A banana é vitamina, que engorda e faz crescer. Que não tem colírio, usa a poluz escuro. Quem não tem filé, pô-me, pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro. Tudo colírio, solta o escuro. solta o escuro. Solta o escuro. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem filé, bate a cara contra o muro. Eu não tenho colírio, não dá a poluz escuro. Tenta coisa dominica, eu não sei o que comer. Eu não tenho colírio, não dá a poluz escuro. José Milton já dizia, se subiu tem que descer. Eu não tenho colírio, não dá a poluz escuro. Só com a praia bem de certo, é que o sol pode nascer. Eu não tenho colírio, não dá a poluz escuro. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Eu não tenho colírio, não dá a poluz escuro. Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Eu não tenho colírio, não dá a poluz escuro. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Eu não tenho colírio, não dá a poluz escuro. A serpente está na terra e o problema está no ar. Eu não tenho colírio, não dá a poluz escuro. Minha poliga só trabalha porque não sabe cantar. Eu não tenho colírio, não dá a poluz escuro. Minhaol Minha'i É uma imensa satisfação por todos nós aqui Ver pessoas maravilhosas nessa casa cheia Obrigada Leve Rude também foi censurado Obrigada Unidade repressora oficial Unidade repressora oficial A censura, a censura Uniquididade que ninguém censura A censura, a censura Uniquididade que ninguém censura Ora pra dormir, ora pra pensar Forra meu papai, deixe-me falar Ora pra dormir, ora pra pensar Forra meu papai, deixe-me falar Unidade repressora oficial Unidade repressora oficial A censura, a censura Uniquididade que ninguém censura A censura, a censura Uniquididade que ninguém censura Contra nossa artista A censura Abaixo a postura Viva a ditadura Já deu com travesti Meu sorpo, misture Corta toda a música que vocês não vão ouvir Unidade repressora oficial Unidade repressora oficial Unidade repressora oficial Unidade repressora oficial E ao Uniquididade Uniquididade repressora comercial A censura Um Uniquididade Ele tem no Na censura FORRA Uniquididade Uniquididade repressora oficial Oficial, unidade repressora oficial, a censura, a censura, uniquitidade que ninguém censura, a censura, a censura, uniquitidade que ninguém censura, nada para ouvir, nada para ver, nada para mim, nada para você, nada no cinema, nada na TV, nada para mim, nada para você, unidade repressora oficial, 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 unidade repressora oficial. Aplausos Ele levou um susto Saindo do bom improviso Era quase meio-dia No lado escuro da vida Hillary Walking on the wall Tem melodias virado Rezando pelo estático Nunca viu a Neníver Pagando mexer no Alasca Derrambou pelas tantas Negociando escravas francas Você nunca ouviu falar Em maldição Nunca viu um milagre É Nunca chorou sozinha No banheiro sujo Nem nunca Que verá parte de Deus Se eu for ter que despresta Viremos com um esprecho Também são fãs que buscam com comentários No comente Não curte Mas tristes que os de uma puta Na farrafo das quinze pra sete Se parou como os velhos, vou perder a esperança Prontosinhos de estima estão em planta Já viveram tudo, sabem que a vida é bela Se parou a inocência cruel das criancinhas Com seus comentários desconcertantes Adivinham tudo, saber que a vida é bela A vida é bela Quando eu sonhou, ser currada por animais E trancou com cadáver Nunca traiu o seu melhor amigo Nem quis comer a tua mãe Não quis comer a tua mãezinha É, lá no quartinho escondidinho do papai Que está morto numa cama com uma faca existente Você nunca ouviu falar em maldição Nunca vi um milagre Nunca chorou tosinha num banheiro sujo Nem nunca Quem viu na parte de Deus 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 Aonde está Deus? Só as mães, meu feliz 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 A próxima música que a gente vai tocar É uma música do Hal Seixas Em que ele fala sobre os remédios dele E só por ele falar sobre os remédios dele Ele não pôde gravar a música Fez uma outra versão E mais adiante a Rita Lee também Então gravou uma versão mais amena Mais branda, né? Eu estava censurado também Está preso Vem ao palco o João Guarani Grande figura do Hal Seixas aqui Do Halzita aqui em Porto Alegre Pode vir, pode vir, João Guarani Nosso representante vivo do Raul em Porto Alegre Então, eu nunca cantei essa música Inclusive tinha um ser lá da Zona Norte Amigo antigo, chamado Antony Vicenzo Que sempre pedia essa música Desde antes os perturbadores existirem Há mais de 10 anos atrás E ele não está aqui hoje Mas ele vai perder esse momento É muito especial Essa música é muito marcante Inclusive a versão A versão também que a gente não vai cantar aqui A versão não censurada É muito boa também Com o Raul inventando uns nomes Para os remédios É também super divertido As duas versões são maravilhosas Acabei de dar um chegado Na situação O que levou a rever a vício Do país das margem Acabei de chupar a pareja De um grande verite no mar Plantei a casca na minha cabeça Acabei de tomar meu dia em paz Eu valendo dez de outras pílulas Mas duas horas da manhã Receto, espeto, tritanol, vinte e cinco E vou dormir quase em paz E a chuva promete não deixar desistir E a chuva promete não deixar desistir E a chuva promete não deixar desistir Acabei de tomar meu dia em paz Acabei de tomar meu dia em paz Meu ano dez de outras pílulas Mas duas horas da manhã Receto, espeto, tritanol, vinte e cinco E vou dormir quase em paz E a chuva promete não deixar vestir 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 É pouco acorde Vem de tomar minha cerveja Minha comida ainda está quente Sobre a mesa Duas horas da brilhão Abra minha janela E veja frente a prisão Da grande lua para ela E vou dormir Paz em paz Minha chuva promete Não deixar vestir Minha chuva promete Não deixar vestir Aprendi a ler No rosto O que as pessoas Não querem me dizer Aprendi a ler Na alma O que as pessoas Não podem me esconder Duas horas da manhã Eu abro a minha janela E vejo a ficha cruzão Da grande lua amarela E vou dormir Paz em paz Acabei de tomar minha cerveja Minha comida ainda está quente Sobre a mesa Duas horas da manhã Eu abro a minha janela E vejo a ficha cruzão A grande lua amarela E vou dormir Quase em paz E a chuva E a chuva promete Não deixar vestir E a chuva promete Não deixar vestir Eu abro a minha janela Eu abro a minha janela porque o rock dá as aranhas e o Raul começa num show que dá palavras que foram censuradas que tinha uma lista e ele comenta revolução livros do Marcos e depois fala povo, gente universidade, serviços públicos que ele chama de ditadura e fala que a aranha era uma palavra que não era censurada ele consegue censurar a aranha então ele é o professor da proibição na aranha, aranha proibida aqui a gente aceita aranha com aranha, cobra com cobra fiquem à vontade, a casa é de vocês o professor da proibida subindo o pulo do quintal e filmando a planta que não é normal ninguém vai acreditar eu vi duas mulheres botando a aranha pra brincar tu és aranha tu és aranha tu és aranha tu és aranha vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer que o peço a aranha meu corpo todo se tremeu e nem a cobra entendeu como é que pode duas aranhas se estregando eu tô sabendo alguma coisa tá faltando é minha cobra cobra criada é minha cobra cobra criada vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer que o peço a aranha deve ter uma boa explicação o que é que essas aranhas tão fazendo aí no chão uma em cima e a outra embaixo a cobra perguntando onde é que eu me encaixo é minha cobra cobra criada é minha cobra cobra criada vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer que o peço a aranha soltei a cobra e ela foi direto foi pro meio das aranhas pra mostrar que o peço é certo cobra com a aranha quis a pé aranha com a aranha sempre deu em jacaré é minha cobra com as aranhas é minha cobra cobra com a aranha vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer que o peço a aranha é o rock é o rock das aranhas é o rock das aranhas é o rock das aranhas vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer que o peço a aranha vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer que o peço a aranha vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer que o peço a aranha vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer que o peço a aranha vem cá mulher, deixa de manhã minha cobra quer que o peço a aranha Agora a gente vai para o segundo lado.